Abertura Maria, Maria é o dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar com outra Qualquer do planeta Maria, Maria é o som É a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que riu Quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Quem tem grande amor para com Maria Também tem grande amor para Jesus Mas é preciso ter força É preciso ter rasta É preciso ter gana Sempre quem traz o corpo a marca Maria, Maria mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz a velha Essa marca possui a estranha mania De ter velha vida Maria, escolhida por Deus Para lhe pertencer totalmente É nosso modelo de discípulos Seu coração de mulher E de um nome Conheceu as alegrias e provações da vida Mandamos o nome de Maria Padre Champagall Quis que vivêssemos de seu espírito Começando de que ele fez tudo entre nós Chamavam de primeira superiora e reconcebretual Tudo a Jesus Por Maria Tudo a Maria Para Jesus Sem Maria Nós não somos nada Mas com Maria Temos tudo Pois ela tem sempre Jesus em seus braços Ou em seu coração Que uma devoção terna e filial Ou a mãe Usa a mim Sempre em qualquer situação Façam de tudo Para que ela seja amada Em qualquer lugar Ela é nosso recurso habitual Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter grana Sempre quem traz o corpo Uma marca Maria Maria Mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz a pele Essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Uma dead Áhé 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 Len La Produ시에 перв Vamos In O Quatro facilitate Obrigado.